E aí gurizada, Luiz HQ, e esse é o primeiro vlog aqui pro canal Porto HQ. Faz tempo que eu gostaria de fazer um vlog aqui pro canal, mas eu sempre tava adiando porque eu gostaria de comprar uma câmera justamente pra poder gravar com uma certa qualidade, né? Mas eu decidi gravar com o celular mesmo porque eu não gostaria de deixar de registrar a minha experiência que eu tive com a CCXP 2017, né? Eu ganhei o passaporte pros 4 dias da minha esposa de presente, fiquei bem feliz com o presente e principalmente com o evento, né? Um evento incrível, né? Foi a minha primeira CCXP, na realidade foi o meu primeiro grande evento que eu fui, né? Eu já fui em eventos menores aqui no sul, mas nunca nesse porte, nesse tamanho da CCXP e foi o que me impressionou bastante o evento. Eu gostei bastante, apesar de ele ser bem cheio, assim, ter fila pra quase tudo mas eu fiquei bem satisfeito com o evento, bem feliz e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho das minhas aquisições no evento, né? Eu não fui com muito dinheiro pro evento, eu comprei algumas, bastante HQs mas principalmente HQs que eu comprei no evento tive que fazer uma escolha, eu comprava Action Figures ou comprava HQs, né? E eu decidi comprar quadrinhos porque a minha principal coleção é justamente de quadrinhos Então vou falar um pouquinho do que eu comprei lá eu meio que dividi em material antigo aproveitei pra caçar algumas edições que eu não tinha na coleção e materiais novos, né? Então começando com os materiais antigos que eu comprei na Comics Hunter e na Comics, que foram duas grandes lojas que tinham lá no evento com muito material antigo, bastante coleções principalmente a Comic Hunter tinha coleções completas lá de formatinho de várias coleções, gostei bastante do evento do stand da Comic Hunter e lá na Comic Hunter eu comprei Conan, Conan Cimério uma publicação da Mythos já de algum bastante tempo atrás, né? que o formato mensal era basicamente uma história por edição e eu gostei bastante desse formato eu comprei na época as primeiras edições mas eu não continuei então até hoje estou correndo atrás de algumas edições, né? Infelizmente faltaram duas mas estou mais próximo de completar a coleção comprei também uma edição lá de Marvel Max essa é uma coleção também que está bastante incompleta na minha coleção mas estou correndo atrás consegui completar Grandes Heróis Marvel da Abril, né? da época da Abril ainda antes da Panini assumir aqui a Marvel na época eu comprava só X-Men não comprei Grandes Heróis Marvel e decidi completar a coleção agora está completinho os 17 volumes completei também a minha coleção de Star Wars da Panini que faltavam alguns números na realidade eu comprei só o primeiro na primeira edição na época e depois não comprei mais daí eu consegui as outras edições e faltavam três agora eu tenho a coleção completinha comprei também corri atrás das últimas edições de The Walking Dead da HQM os quatro últimos números lançados por eles infelizmente eu não chego aqui em Porto Alegre pelo menos eu não vi em nenhuma banca ou comic shop então peguei lá os últimos quatro volumes agora The Walking Dead está com a Panini então essas foram as últimas edições lançadas pela HQM comprei também a Bíblia do Spawn esse é um personagem que eu sou bastante fã que eu gosto muito porque foi um personagem foi a primeira revista que eu comprei eu comecei a ler por Spawn e eu tenho todas as edições do personagem e inclusive a Bíblia do Spawn só que a minha estava bem judiada bem desgastada então decidi substituir na coleção então está aí agora tem uma edição um pouquinho melhor na coleção agora materiais novos eu passei basicamente no stand da Salvat comprei três volumes um volume da coleção definitiva do Homem-Aranha o volume 5 essa aqui é uma coleção que eu não vou fazer não vou completar eu só quis comprar os primeiros volumes para ter na coleção e provavelmente esse aqui vai ser o último não vou comprar mais finalmente completei os primeiros 60 volumes da coleção de capa preta da Salvat e essa é uma coleção que eu gostei bastante e já tem duas expansões e pelo menos os 60 primeiros volumes agora eu tenho também comprei um volume da expansão das edições clássicas essa é uma expansão que eu pretendo fazer eu acho que a segunda expansão eu não vou fazer só essa aqui dos materiais clássicos então eu comprei aqui o volume 4 que é Quarteto Fantástico A Vinda de Galactus clássico da Marvel então tinha que estar na coleção já no stand da Panini um stand que eu gostei bastante tinha bastante material lá peguei aqui a edição 12 do Doutor Estranho que é uma das poucas mensais que eu tenho acompanhado da Marvel peguei o primeiro volume do relançamento de The Walking Dead pela Panini então está aí o primeiro volume e já aproveitei e peguei o volume 19 também vou começar a ler por aqui que eu já tinha lido as edições anteriores e com certeza eu vou comprar todos os volumes da Panini ela prometeu lançar mensalmente os volumes então vou continuar acompanhando comprei aqui o primeiro volume da HQ Shampoo que é uma HQ nacional do Roger Cruz bastante elogiada eu ainda não li mas eu decidi pegar porque eu gosto bastante do autor do artista na época que eu comecei a ler ele desenhava X-Men e eu gosto bastante da arte estilizada dele então peguei e aproveitei que ele estava no evento e também peguei um autógrafo do Roger Cruz inclusive com um sketch aqui bacaninha eu não podia deixar passar e comprar Thor Vikings ainda mais para que o Glenn Faber estava no evento então já aproveitei e peguei o autógrafo dele em Thor Vikings eu ainda não li apesar de ter as edições Marvel Max mas eu não cheguei a ler na época então está aqui primeiro lançamento do selo Marvel Max também pela Panini encadernado então espero que venham mais lançamentos desse selo que é sensacional e comprei também lá no stand da Panini essa edição lindona aqui do Cavaleiro das Trevas quando eu vi no stand da Panini eu batei voltei que comprar achei linda admito eu nunca li Cavaleiro das Trevas então está aqui a oportunidade de ler esse clássico aqui dos quadrinhos então está aí na coleção Cavaleiro das Trevas com capa prateada a edição mais cara que eu comprei no evento foi essa aqui e chegando agora um pouquinho nos quadrinhos nacionais eu comprei alguns quadrinhos lá no Artes Valley de autores nacionais aqui o primeiro que eu peguei foi O Coração do Cão Negro que é um ironicamente de um autor gaúcho que faz um tempo que eu queria comprar o irônico é que eu fui até São Paulo para comprar o material dele eu já tinha visto o material aqui em alguns eventos da região de Porto Alegre e a canção O Coração do Cão Negro peguei o primeiro volume e a canção do Cão Negro que é o segundo volume eu estava bastante interessado então decidi pegar os dois volumes já de cara porque é um gênero que me interessa bastante que é espada e feitiçaria então estou bem ansioso para ler esse material peguei também de outro autor gaúcho o Jader Correa A Liga dos Pampas eu peguei porque eu gostei da proposta do quadrinho e também porque ele tem além dos roteiros do Jader Correa o Guilherme Esmi que é um autor aqui também da região sul de Porto Alegre que eu já conhecia ele já encontrei ele várias vezes já tive a oportunidade de conversar com ele mas eu nunca tive a oportunidade nunca cheguei a ler nenhum material dele então decidi prestigiá-lo comprando A Liga dos Pampas e acabei pegando também Desastres Ambulantes que é do Guilherme Esmi também que é o roteiro dele e a arte é do Romy Carlos que eu não conhecia então estou bem curioso para ler esses dois quadrinhos aqui e por eu ter comprado os dois volumes eu ganhei também de brinde Apocalice que é um material 100% produzido pelo Guilherme Esmi então é roteiro e arte então é um material curtinho aqui estou curioso para ler para ver do que se trata outro material nacional que eu peguei lá foi Salto do Rafael Pinheiro eu vi boas indicações então decidi pegar material bem gostei do formato parece ser bem bacana estou bem curioso para ler e para encerrar o evento eu acabei comprando A Vida de Jonas eu já estava sem grana mas decidi pegar A Vida de Jonas porque foi uma forte indicação do Vinícius do canal Dois Quadrinhos que é um canal que eu acompanho bastante então decidi comprar foi o último quadrinho que eu comprei na feira e basicamente é isso a minha enorme pilha de quadrinhos eu fiquei bastante satisfeito com as minhas compras com os meus quadrinhos e claro logicamente eu queria comprar bem mais mas eu acho que eu consegui me controlar e equilibrar o que eu podia ou não gastar no evento então foi bem prazeroso essa parte aquisições porque eu sou um cara bem consumista e consegui me maneirar e não gastar além do que eu podia também comprei essa bela camiseta aqui do Vito Corleone Goldfather que é um filme que eu sou bastante fã e também comprei um livro lá além de quadrinho comprei um livro Dragon Age pra quem não sabe Dragon Age é um game então esse é o primeiro livro que foi lançado aqui no Brasil lá fora eu acho que já foram lançados cinco cinco livros relacionados a Dragon Age que dá uma contextualização na história do entre os games então esse aqui se passa antes do primeiro game já tô lendo aqui já tô na página 120 se não me engano 125 então tô gostando já já tô lendo e foi um foi um dos lançamentos do evento espero que a que a editora Jambô traga outros os outros livros aqui pro Brasil também então é isso espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vlog comentem avaliem e até o próximo vídeo grisada valeu e aí e aí